Fala galera, tudo certo? Bom, hoje como vocês podem ver, o vídeo tá um pouco diferente do que habitualmente. Primeiro onboarding de carro, geralmente faço vídeo de moto, né? Mas, enfim, hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente, já que eu tô... Tô indo pro Armagedon, décima edição do Armagedon. E tô indo de carro porque até agora há pouco tava chovendo e choveu bastante de ontem pra hoje. Inclusive até tinha dúvida se ia rolar o Armagedon mesmo ou não, né? Mas, como vocês podem ver, aparentemente deu uma parada aí. E agora tá tudo molhado, mas na pista os caras secam. Então, se continuar assim sem chuva, vai acontecer o evento. Hoje é sábado. Ontem eu já estive lá, né? No Velopark, pra acompanhar ali o primeiro dia. Primeiro dia a gente visitou box, os caras teve treino livre. E hoje, já foram feitos os chaveamentos, né? Hoje... Hoje acontece o evento valendo mesmo pelo Armagedon. E aí é mata-mata, né? Os carros andam um contra o outro até sobrarem dois e um dos dois se sagrar campeão. Cada partezinha do estado ali tem um DDD, né? Tem a região ali, que nem aqui é 051. Aí tem a lista da área 51. São Paulo tem a 011, né? Aí, no caso, a lista 11. E por aí vai. Cada lugar tem uma lista ali. Eu não sei todas. E aí... Nessas listas tem os mata-mata lá e tal. E ele é ranqueado. E aí cada região tem o seu ranking, né? Com os carros mais rápidos, os melhores carros e tal. E aí... O Armagedon é basicamente... Juntando todos esses carros dessas regiões. Então tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo, Santa Catarina. Cara, tem gente de tudo quanto é lugar. Aí hoje até vai ter. Pra vocês terem uma ideia, assim, do tamanho do evento, né? Tá o Diego Faustino. Ele é da lista do Paraná, né? Eu não lembro... Eu não lembro que lista é que ele é. Mas enfim... Olha... Olha que bom. Que bom que ele consegue usar uma faixa só. Bem legal. Os caras que estão lá, meu... Eles gostam muito da arrancada. Eles estão lá porque eles amam aquilo ali, tá ligado? E mexe no carro. E o carro quebra. E os caras vão lá e arrumam. E faz. E acontece, meu... Assim, ó... É um... Eu acompanhando de fora, assim... O negócio se torna tão interessante... Porque... É pela galera que tá envolvida ali, sabe? Pela energia da galera. Os caras gostam muito daquilo. Então... Tipo assim... É diferente... Por exemplo, quando tu chega num... Tu chega num box, cara. Tu vai conversar com o cara, meu... O cara te dá uma atenção. Ele fala contigo. Ele quer falar sobre o projeto. Porque é um negócio que dá trabalho. É caro. É... É sofrido, sabe? Então... Tipo assim... Os caras estão ali com muita paixão no negócio. Então isso torna a arrancada muito legal. Enfim, cara. Arrancada, assim... Eu tinha aquela coisa de... Ah, cara. Arrancada não tem... Não tem graça. É uma reta... De 200 metros... Que o cara vai... Percorrer por 8 segundos. Qual é a graça que pode ter, tá ligado? Mas na verdade... Cara, é muito... É muito da hora. Porque não é só... Não é só aquilo ali. Sabe? Não é só... O acelerar ali na reta. É muito mais do que isso o negócio. Eu poderia... Poderia, como eu já fiz em Tarumã... Fazer um cadastro de mídia autorizada. Daí eu posso ficar lá embaixo. Posso gravar lá de perto. Só que... Sendo bem sincero... É... Nesse evento em si... Eu gostaria... Eu vim com a cabeça... De... Curtir mais o evento. Então, assim... Pra curtir mais o evento... Eu preferi... Olhar... Um pouco mais de longe... A arrancada... E curtir dos boxes ali. Ontem a gente tava vendo os projetos, por exemplo... Que tá tendo muito... Que é... Gol... É... Tem... É... O que eu mais vi foi Gol e Saveiro 4x4. Cara, tá tendo muito projeto desses... De Gol e Saveiro 4x4. E aí... Cara, ontem eu tava no box lá... Cara, eu fiquei perguntando... Tava olhando o interior dos carros... E perguntando algumas coisas de curiosidade, assim, pros caras. E os caras dando a maior atenção. Então... A ideia... É... Era mais essa mesmo. Era... Era de curtir mais o evento. Mas... É numa outra perspectiva. Perspectiva de quem, por exemplo... Estaria indo ver o evento. Ó, aquele chevette, ele provavelmente tá indo pro evento. Adesivinho de... De... Equipe, coisa arada. Aquilo ali deve tá indo lá no evento. Hoje promete tá cheio o evento também. Ontem já tava... O estacionamento tava muito cheio, cara. Quero ver como é que vai ser hoje. E aí... Hoje eu queria só esse background. Vou dar a visão de quem vai pro evento... Como um espectador mesmo. Isso aí, tamo chegando... Caralho, velho. Tamo chegando no Velopark. E... Daqui a pouco... Estaremos lá dentro. E aí eu vou cortar o vídeo... Pra quando estiver lá dentro. Esse acesso aqui do Velopark, velho... É ridículo. Mas assim, ó... Ridículo. Pensa num negócio cagado, velho. Pensa num negócio cagado, cheio de buraco. Mas realmente aqui... Tamo bem agora, ó. Parou a chuva aqui. Tá bonito o tempo. Esses caras já devem estar secando a pista pra começar. Daqui a pouco prometi. E aí eu início pras três da tarde. Meu Deus do céu. Olha só, velho. Ah, os caras podiam, né, velho. Isso aqui é acesso de... De público. Meu... Que que custa os caras? Quer dizer, custa, né? Mas... Porra... Ah, põe um... Piso decente, meu. Pelo amor de Deus. Aguinha, aguinha. Bom pra tu pegar um buraco. Furar o cárter do carro. E agora vamos... Ó. Viu? Não vi o buraco. E agora a gente toma... Uma carcada no estacionamento. Bom, gurizada. Chegamos no estacionamento do Velopark. Isso aqui vai estar cheio agora. Vai ser uma loucura estacionar. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Valeu pra quem acompanhou até aí. Tentei dar uma perspectiva. Um pouco diferente do... Do que eu tô acostumado a fazer. E espero que o vídeo não tenha ficado muito zoado. Que o som tenha ficado minimamente bom. E é isso aí. É nóis. E até o próximo.